Olá pessoal, aqui é a Dani B. Queen e hoje eu tô aqui no Club Roblox e tem a atualização de imóveis de salão, gente, falta um minuto, então vamos lá ver a atualização Ok, faltam muito pouco pra começar, 50 segundos, ok, faltam 36 segundos, 34, 33, 10, ou já começou 2, 1, 0, disponível Olha que lindo, olha que legal, muito legal, deixa eu entrar no meu servidor privado pra ver melhor, gente, tem muita gente aqui Olha, gente, os novos móveis, olha, tem cadeirinha pra você fazer um salão de beleza Nossa, mais ainda eu quero decorar meu salão de beleza, gente, porque tem móveis novos Olha aí, que legal, olha esse espelho, que lindo E uma cadeira, que mais, que isso? Ai, uma coisa pra, pra cheiro, pra deixar o cheiro do quarto bem, bem bonito, ou seja, bem bonito não, bem forte, pra poder ter um cheiro bom na casa Olha que legal, gente, new, new Barbie items Então, esse daqui é pra pessoa sentar e relaxar Que legal Nossa, é muito legal, gente Deixa eu ir no salão de beleza A colocar esses itens lá pra ver melhor Mas olha aí, tem novos itens de salão Que legal Eu vou decorar o meu salão de beleza, com certeza Deixa eu pegar o salão de beleza Então, pra você que não conhece o jogo Aqui tem casas, a maioria delas é grátis Algumas tem que pagar Roblox, mas a maioria é grátis E pra decorar é tudo grátis, ok? Então, esse é o salão de beleza, é grátis Eu vou equipar ele E vou teleportar Eu tenho alguma decoração no salão de beleza ainda Que eu fiz Que foi esse quarto aqui da Da Encanto Olha aí, da Maribel Não, Maribel não É Isabela, verdade? É Isabela, gente Isabela, me perdoa Então, o quarto da Isabela Então, aqui estão as coisas do salão Mas tem coisas novas Deixa eu colocar por aqui Pra gente Deixa eu colocar essa luzinha aqui mais clara Deixa eu tirar daqui Que tá muito rosinha Ok, tá bem Deixa eu colocar aqui os itens novos Então, você vai vir aqui em itens Vai vir em novo Uau, que legal Tem tesoura Ok, tem essa cadeira Deixa eu colocá-la por aqui Deixa eu ver Vou colocar ela por aqui Ok Eu não vou fazer a decoração nesse momento Mas esse fim de semana sim Eu vou fazer a decoração Do salão de beleza Porque tá bem interessante Gente, você pode mudar a cor Se você quiser Então, eu gosto de tudo muito rosinha Então, eu vou mudar pra rosinha Olha aí Tem essa coisa aqui Que é pra fazer Lavar o cabelo Deixa eu colocar ela rosa Esse salão de beleza Eu acho que ser feminino Tem que ser rosa Tem essa coisa aqui Que é pra colocar Pra minha opinião Né, gente Vocês colocam a cor que vocês quiserem Tem Essa cadeira Eu já coloquei Ah, tem isso aqui Que isso? Clipper Eu não sei o que é isso não, gente Ah Que isso? Ah, é pra cortar o cabelo Ok Você coloca aqui em cima Tá bastante grande, não? Tá bastante grande É o item Deixa eu ver É uma coisa pra cortar o cabelo Gente, eu quero saber se funciona Ok Tem essa daqui Que é pra dar cheiro No lugar Eu vou colocá-la aqui em cima É bastante grande Legal Mas é grande Bastante grande Vou colocar ela aqui no chão também Pra vocês verem Aqui Essa daqui E Que mais? Tem uma tesoura Que eu vou colocá-la aqui Bastante grande Também Deixa eu ver se cabe aqui Ok Cabe Não é um pouco apertadinho Mas tá bem Tem Essa coisa aqui Pra Molhar o cabelo Gente, que legal Deixa eu colocar ela aqui Em algum lugar Aqui em cima Ok Eu vou ter que arrumar Outro tipo de mesa Pra colocar as coisas Porque essas daqui São apertadinhas Ok E tem por último Não Tem esse daqui Que não é o último O outro Esse daqui É pra você Deitar Vou colocar ela rosinha Que você vê mais Rosinha mais claro Mais escuro E tem essa coisa aqui Que é pra você colocar Ai Ok Pra você colocar As cadeiras na frente Ok Eu acho que isso é todo Ok Deixa eu testar Gente Então Esse daqui É pra você colocar As cadeiras na frente E É um espelho Ui Que legal Esse daqui É uma cama Ah Você What Você deita assim De cara pro chão Ok Pra você fazer massagem Que legal Só que a perninha Tá metida dentro Meio estranho Verdade A perninha O seu corpo Deveria ficar reto Né Eu acho que é um Um bug Aí gente Porque nenhum cliente Vai ficar com as pernas Dentro da coisa Assim né Porque Seria muito estranho Se eu fosse atender um cliente Ele ficasse desse jeito Eu ia sair correndo Gente Então Isso eu não acho Ok Esse é pra lavar o cabelo Que legal Gostei Esse aqui é pra você sentar E cortar o cabelo Muito legal Deixa eu ver esse daqui Esse daqui é pra você Fazer o que? Ok Esse é pra lavar Ok Eu tô sentando a mesma coisa Ok Esse é pra cortar o cabelo Ok Eu sentei na mesma coisa Esse daqui é pra você Secar o cabelo Uh Que legal Sabe que a minha cabeça Não entra dentro Gente Ele deveria baixar Né Seria mais legal E Esse daqui Ligar e desligar Ah Ah Faz barulho Mas não fica muito tempo Na mão Ai Que legal Gente Por que não fica muito tempo Na mão E esse daqui Que é Não me diga Que vai sair água E faz barulho Gente Deixa eu aumentar aqui Os barulhos Pra vocês verem Ok Então Essa coisa Tá fazendo barulho Tem um barulho Faz barulho Faz barulho Ok Vem aqui Chega perto Chega perto Chega perto Não cortou o cabelo De vocês Que legal Que legal Adorei Gente Que mais De novo De novo aqui Casa Não tem Ok É só isso mesmo Deixa eu ver As coisas de bebê Deixa eu pegar Equipar A Amanda Amadinha Deixa eu ver Coisas de babies Deixa eu ver Se tem alguma coisa Para babies Vestir Ok Não tem nada Novo Aqui Olha Posso vestir A Amanda De princesa Deixa eu ver Aqui Nada novo Ó Tem isso aqui Que você pode colocar Para ela vir Para o spa Ai Ai Que legal Que mais tem Isso é Mas eu não é novo Gente Eu só estou fazendo Brincadeira E Não nada novo Aqui Ok Esse é o único Novo que tem Deixa eu colocar Uns coraçõezinhos Na roupa da Amanda Porque Você vê Amanda assim Todo para mim é rosa O mundo para mim é rosa Eu vou colocar purple Porque É muito Deixa eu ver Deixa eu colocar Aqui E purple Porque tudo para mim é rosa Deixa eu ver Assim De cor Rosinha E o sapato Aí está Aí está Tem um sapato branco Outro rosa Deixa eu ver De cor Rosinha Ok O sapato Cc Ok Amanda Fica Bonitinha Ok Deixa ela assim mesmo Com essa cor Aí está Amandinha Fechar 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 aqui Aí está Amandinha Você está Pronta para ir para o spa Minha filha Só que você não pode sentar aqui Quer ver Eu fiquei com a Amanda Na mão Aqui embaixo Olha a Amanda Oh my gosh A Amanda está estourando Gente Porque eu coloquei ela dentro da coisa Ok Não é uma boa ideia Vim com criança No salão Né gente Isso aí pessoal Está muito lindo Os novos móveis Do Clover Blocks Está muito bonito Eu gostei muito Então Eu vou deixar o link Do jogo abaixo Para vocês que não conhecem O jogo Vim jogar Eu adorei os móveis Está muito bonito E como eu falei Eu vou decorar esse fim de semana No salão de beleza Para ver como é que vai ficar Gente Com esses novos móveis Eu estou muito ansiosa Já para decorar Então é isso aí pessoal Deixa seu like Inscreva-se no canal Aperta o sininho Para você não perder Meus vídeos E a gente se vê No próximo vídeo Bye Bye